O coração se foi, sem ser se não dava depois Sofrimento meu, não vou aguentar Se alguém é que eu nasci pra viver, não me quero mais Sempre depois, assim, nós nos amamos muito Dia em noite e ações, o universo era pouco pra nós Sofrimento meu, pra você partir assim Se difícil ou errado, perdão, volta pra mim Essa paixão é meu mundo, um sentimento profundo Sonha acordado se com o mundo que você vai ligar O telefone que toca, eu digo alô sem resposta Mas tão deslida, escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar, pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Sob mim e teu amor é que me faz crescer E me entrega o corpo e alma pra você Sempre depois das brigas, nós nos amamos muito Essa paixão é meu mundo Eu te amo e vou gritar, pra todo mundo Eu te amo e vou gritar, pra todo mundo ouvir Eu te amo e vou gritar, pra todo mundo ouvir Ter você é o beijo divino Sobre que teu amor é que me faz crescer E me trevo como minha alma pra você Sempre depois das vidas